Música Fala pessoal, tudo certo? Naço, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio de Cold Vein Aqui com a Jana Jana, tanque de guerra Lindíssima Jana E a gente, eu me propus a fazer A voltar aqui para a gente fazer As profundezas, duas profundezas para a gente fazer aqui com o Louie Falar com ele Aí Ele tem coisas para trocar Dar objetos para ele Depois eu vou Ver os objetos preferidos dele Receber itens Ele tem que fragmento perdido Selo Desculpar-se Acho que são Gestos, né? Para a gente pegar com eles Despertar E Cromo de Hermes Suposto Composto por um minério especial misturado com sangue Peça para Murazame E usa para transformar em uma arma ou véu de sangue Adicionando propriedades de veneno Nas armas Ok? Custa 10 Vamos então ir para as profundezas A gente pegou dois mapas Um com aquele carinha lá Logo no mapa Esqueci o nome do mapa A gente foi Lá para Ah, depois eu vejo o nome para vocês E no caminho Nos túneis lá A gente pegou essa toca da escuridão Tá bom? Vamos então para Toca dos Mortos Profundezas Toca dos Mortos Vamos ver que recompensas E que monstros Inimigos a gente vai ver lá Bora lá Profundezas Toca dos Mortos Vamos acessar isso aqui Descansar e ver O que a gente desbloqueou lá com Com a dádiva Foi de Prometeu, né? Do Louie, ó A gente desbloqueou Descansar e ver Descansar e ver O vestido de Prometeu Isso aqui dá? O que é isso aqui? Passivo Aparabilidoso Tem esse de fogo aqui Que a gente já pode pegar Que a gente Desbloqueou lá O vestido de Prometeu Esse aqui é domínio de uma mão Com o de Caçador Que eu não desbloqueei ainda Tem evasão A Sagaz Aumenta a quantidade de foco Obtida ao se esquivar de ataques E essa tempestade de fogo aqui Esse de determinação Cara, eu vou pegar Isso aqui De fogo Arma flamejante E vou pegar Essa tempestade de fogo O que é isso aqui? Marca da proteção Aplica temporariamente Efeito de Inibição A sua arma atual Tá Acho que eu vou pegar Essa tempestade de fogo Ah, vamos Pegar E vamos Botar aqui A de Prometeu Colocar a tempestade de fogo Aqui Essa de fogo Aqui Essa aqui Muito bem Adrenalina Pra deixar o ataque Mais forte Botar as passivas Aqui Vai Porque sempre sai Tirar esse de veneno Que não preciso mais E vamos lá Como é que aplica Aqui Ah, deixa eu ver Os véus Aqui Já posso até Colocar Este Já vou aplicar Isso Isso Fogo na arma Que é o seguinte Galera Tem essa porta Aqui Cadê a porta? Pra onde é a porta? Essa porta Aqui Que a gente Precisa abrir Pra abrir A gente Tem que pegar Duas chaves Né? Tem dois caminhos Pra gente Ir E duas chaves Pra gente Pegar Então é isso Já foi Carambola E já apagou A minha A minha arma De fogo Aqui Ó Já tem A chave Da toca Dos mortos Dois Vamos explorar Mais Certamente Tem mais Coisa Interessante Aqui Pegar 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 Aqui Esse camarada Ai Não deu nem Pra pegar Ele Maestria AG 101 Droga Para Droga Para Dágio Presa Atenais Independente Do código Usado Vamos lá Presa Atenais O que é isso? Aumenta o dano Causado por Ataques De drenagem Realizados Após Lançar Ataque Interessante Mas Não vou Utilizar Agora não Despertar Ferro Da Rainha Terro Terro Da Rainha Eu tenho Muito Eu acho Machado Pesado Fortificação 457 Só que Esse está 712 Moleque Não tem Condição De trocar Está Muito Power A Minha Armite Aí 66% Ai 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 Deixa eu pegar Isso aqui Da arma Já era Quero Da arma Quero O boss Daqui Deu Nenhum Caldinho Vamos Para o Outro Agora Ficou Aqui Um X Alguma Coisa Para Pegar A Adaga Vamos Para o Outro Lado Agora Pegar A Outra Chave Né Vamos Lá Preciso Desculpar Não Ele Fica O Tempo Todo Se Desculpando Tem coisa Tem coisa Para A gente Pegar Por Aqui Não Deixa eu Colocar De novo Aqui Uma Adrenalina Botar Arma De Fogo Não Não É Isso Oh Cara Vê Quanto Vai Custar Qual Tempo Dei Uma E Já Morreu Não Você Dominou A Dádiva Tempestade De Fogo Nem Usei Mas Já Dominei Né Quero Utilizar Materiais Do Velho Mundo Já Já A gente Vai Opa Vamos Gastar Esse Material Do Velho Mundo Aí Pra cá Agora Eu tô Voltando Pra cá Luz 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 Química Aqui Deixa eu Usar Isso É Fogo Muito Bem Vestígio De Hermes A Ai Morreram Caiu Perdeu Quem vem mais Grandão ali Né Ai 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 Já peguei Por trás Já Já era Agora Vem Grandão Pronto Acabou Tem mais um Tem um Grandão Ali Vá Vá Se lua Grandão Aí Presença do perdido invasor Não pode ser mais sentido Ótimo Fragmentos Fragmentos Pra gente estourar Aí Como se fosse Almas Né Almas Pequeninas Pra gente estourar Brumas No caso Agora Pra cá Próximo Miniboss Mais um Checkpoint 100% Vamos lá Tu pega um Eu pego o outro Já foi Já foi Também Já era É a chave 1 E é só Pra cá Agora A gente tem que Voltar E abrir Aquela porta Maior Com essas Duas Chaves Não foi Tão Difícil Né É uma Profundeza Introdutória Como se fosse A primeira Camada Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Cheguemos Aqui está A porta Aí Utilizei Chave 1 e 2 E vamos Para o boss Da profundeza Que é o Oliver Collins De novo Vamos nessa Oliver Ai Vai Vai Virar Vamos aí 77 Só Ai 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 Cara Toma Ui Ui Calma Ai 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 Morrei Morre Caramba Pronto Ferro Da Rainha Despertar Pronto Boss Da área Derrotado O Oliver Collins Novamente E a gente Pode vir Aqui Quantas Vezes Quiser Para Para Refazer A área E Taos E Farmando Materiais MJ E Principalmente Deixa eu ver Se está aqui Aqui Os dois mapas A gente tem Vamos para Para dar escuridão Também Para pegar Principalmente Esse material Do velho mundo Aqui Ok Depois A gente Vai Explicar Melhor Bora Voltar Para Base Da Para subir Um Nível Um Nível Já Na base Vamos Falar Aqui Com O Davis De novo Tá E Vamos Para Toca Da Escuridão Agora Ok Agora Logo Tocar Aqui Novamente Temos A porta E Temos Dois Caminhos Vamos logo Pegar O que tem Aqui Maestria 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 Vamos A maestria Aqui A droga Da Dade É uma vantagem De gilo Independente Do código Usado Vamos ver O que é Isso Aqui Adiciona dano De gilo A sua arma Atual Enquanto Enquanto Você Está Focado Vamos Utilizar Um Pouquinho Vamos Aqui Por Esse Lado Primeiro Vamos Ver O que Nos Reserva Aqui Este Mapa Esta Toca Fica Fica , fica aí , fica Ok Baioneta, devorar Perdida está me dando 294 E a devorar 39 só Bora brincar um pouco com a baioneta Opa Aí, deu as costas e já era É bom que com a baioneta A gente fica leve De que a gente levita Na Na esquiva Agora aqui não Aqui, opa Dá uma olhada Ih cara, faltou ali Vamos voltar Faltou para um lado, né Que a gente não foi Por isso que é bom abrir o mapinha aqui Para a gente dar uma olhada A gente não se perder Vem aqui, ó Aí Grandão ali, hein Dominei a dádiva Arma flamejante Muito show Muito show Aqui 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 E aqui Já era Ferro E a primeira Primeira chave Tá aqui Agora, opa Ficou um xizinho aqui Indutor de regeneração Para regenerar De boas, né Quando não tiver mais Regeneração ali A gente usa esse Vamos lá É você Pronto Fragmento perdido Que mais, que mais Para cá é só então, né Vamos voltar Acelera o vídeo aí Até a gente voltar lá Para o início Pronto Pronto Agora este caminho aqui Nós estamos com a primeira chave Vão Vão Em busca Da segunda Tem pra cá Opa Já, cara Para poluir Vou dar uma olhada Para esse lado aqui Ah, perdido Opa O Oi Calma aí Ah, eu tô Tava focado lá, ó Tava explodindo Explodiu aí O dano de gílio Ai, ai Ui, cara Toma Ali mais uma galera Toma Gelo de novo Misturado com fogo Ali mais um ali Agora vem um grandão De novo Ai Toma Toma Acabou Presença do perdido invasor Não é mais sentido Materiais do velho mundo Posso vender essas espadas aqui Que eu já tenho delas Mais material do velho mundo Muitos itens Para cá Nada Só um buraco Qualquer Para cá Foi de onde eu vim Agora resta vir Para cá Tá Tem você Tem você Descosta Ah, não deu A outra chave Toma 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 Para lá Será que já é o boss Aqui tem outro caminho Eu tenho deixado alguma coisa Para trás Um boss É um boss grandão mesmo Então vamos lá Toma Toma Ai, cara Que que é isso Ai, morreu Grande perdido Dispersado Mais alguma coisa Por aqui Escondido Escondida Acho que não Só voltar mesmo Pegar o que ficou Para trás, né Tem coisas Que para trás Acho que tem um caminho Que a gente não foi ainda Tem um xizinho Ali para cima Uma coisa Que eu deixei Para cá Aqui Câmera clássica Vamos ver Quem é que gosta Dessa câmera clássica Aí Olha isso Exatamente Para cá Pronto Não é possível Que não tem nada Aqui Nenhum vestigio Na dica De nada Que coisa Não Bora voltar Então Para o início Abrir a porta Ver que Bossa Que a gente vai Enfrentar Agora Estou curioso Para saber Não vou Nem Porque se eu Sentar aqui Estou com 24 Ali de De sangue Negro Ele vai voltar Para 20 Se não me engano Então não é Interessante De novo Parece que Temos problemas Esperando por nós Obrigado Isso é É o Oliver de novo Não creio É o que é Toma aí Oliver Vai Sai Sai Toma Calma 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 Mais um Aí, ferro da rainha despertar, mais uma vez, conseguimos o boss aqui do segundo mapa, segundo abismo, e é isso galera, a mecânica do abismo é esse aqui, para farmar itens, ok, vamos voltar para a base. Isso é apenas o que precisamos, vamos lá, ok, estamos aqui na base, vamos falar de novo com ele, isso, aí ele vai dar o código dele para a gente também, Código de Hermes, possui um bom equilíbrio entre ataques corpo a corpo e uma variedade de dádivas úteis, show de bola, vamos ver o que ele tem para a gente aqui, Tem isso aqui, explode inimigos em uma área com uma onda de choque causada pela liberação de sangue negro condensado. Legal, vamos testar cara, e vamos ver aqui, é de Hermes, vamos ver aqui o que ele tem para a gente comprar, alguma coisa. Ó, do Hermes, tem cortador andorinha, tem resistência a atordoamento, luz flutuante, cria uma bola de luz aos seus pés, não sei para que isso, né? Remoção de atordoamento, cura você e seu parceiro de atordoamento e bloqueia o efeito antes de ser atingido, legal, hein? Baloarte estável, aumenta temporariamente a defesa da arma contra ataques físicos, Ou isso aqui, mas força é para nós, hein? Passivo, mas precisa do Hermes 1, vestígio de Hermes 1, e estaca de gelo, dispara um projeto de gelo congelante no alvo, legal também. Eu quero comprar, testo que ganância da aparição aumenta a chance de obter itens de inimigos derrotados, carnificina focada reduz a velocidade em seu medidor de foco e é consumido pelos ataques quanto você é focado, e presa heróica passiva aumenta o dano causado por drenagem carregada. Não sei para que vai servir isso aqui, mas eu quero comprar essa da força aqui. Preciso do Hermes 1, eu acho que eu tenho, hein? Eu peguei no Abismo 1, vamos ver? Caçador Hermes 1, bora consertar. Vão ser as lembranças do Davis. Mas eles trouxeram nos intel que nos dão a localização da Queen. Yaksha Squad, esses guys são os melhores. Nós nos damos a ordem de desploiar, isso é a verdadeira coisa, então se mantém no balão. Ei, Davis, você está ouvindo? Oh, sim, desculpa, desculpa, eu vou começar a se preparar. Onde está? Ele foi atacado e ia entrar em frenesia? E como aconteceu com a menina lá, com a cruz? Parece que nós nos encontramos a espaciar mais e mais esses dias. Se algo está errado, você pode falar conosco. Nós somos amigos, certo? Sim, você está certo. Desculpa. A verdade é que eu estou procurando alguém, desde que eu me acordou como Revenant. A sua nome é Jessi. Nós fomos engajados, quando eu ainda era humano. Ela era minha fiancada. Memórias de Davis, troféu conquistado. Nas profundezas. Nas profundezas. Nas profundezas, hã? É difícil acreditar que foi até lá. Eu acho que essas coisas realmente estão no último lugar que você acha de olhar. Minha lembra de perdão é bastante severa, mesmo para um Revenant. Quanto tudo dos meus dias humanos está perdido. Meu nome não é mesmo Davis, ou pelo menos eu não acho que ele é. Eles apenas começaram me chamando assim quando eu me tornou um Revenant. Quando eu primeiro me acordou, a única coisa que eu tinha em minha possessão foi uma única foto de uma mulher. Deve ter mais coisa lá embaixo, posso dedicar mais do meu tempo procurando. A Jéssica. A Jéssica. Eu sabia que eu não iria morrer, então eu continuo voltando de volta de novo e de novo. Mas eu deixei algo importante atrás. O que eu encontrei? O que eu encontrei? Ok. Então vão ter memórias de cada um deles aí, vamos ver se a gente encontra. E cadê os camaradas? Aqui é o Louie. Permite-me agradecer de novo. Porque... Plus, eu tenho certeza que o mistério e o rejuveno de espreme. Espero que o seu sucesso continue. Vamos aqui trocar coisa com ele, ó. Tá? Objeto de receber itens. Ele tem aqui, galera, a arma dele, tá? Tá bem aqui, ó. A carmezim duradouro. Que pra pegar essa arma dele aqui, a gente precisa de 5, ter 50, aliás, ter 50 pontos de transação necessárias, tá? Como é que a gente consegue esses pontos aqui, juntar 50 pontos? Ele tem outras coisas pra gente comprar pra ele aqui. E comprar tudo isso aqui, na verdade, né? Principalmente esse gesto daqui pra platinar, essas coisas assim. Mas... Pra pegar todos esses itens, esse aqui é importante também, que já aplica... Deixa... Arma e o véu de sangue em um item mais leve. É o cromo de Prometeu, o cromo dele. E... Pra... Fazer, alcançar esses 50 pontos, por exemplo, esse aqui precisa de 10, né? E a arma dele de... 50. A gente tem que dar objetos pra eles. E a coisa que ele gosta demais é esse chá aromático aqui, por exemplo. Vamos entregar pra ele, ó. Aí, ganhando a confiança. Troféu conquistado. E aí, receber itens. A gente já tem aí 4 pontos com ele. Então, a gente dando aí 10 desse aqui, a gente vai ficar com 40. E a gente dando outras coisas, eu... Com outro personagem, eu dei também uma revista. Cadê? Cadê? Será que é isso? Essa revista aqui? HQ desbotada. Eu vou dar pra ele também. Aí, gostou bastante, né? Ó, já fiquei com 8. Com 8 pontos de transação, no caso. Não foi 4 naquela hora, né? Nem sei quanto foi. Então, história em quadrinho e chá aromático dá pro Louie, tá? E juntando 50 pontos aqui pra ele. Pro Yakumo. Eu quero logo, logo. Ah, ele vai dar também o... O código de sangue dele. Atlas. Permite o uso de armadura pesada. Ótimo para combate. Em contato direto. Isso aqui que é o bom pra gente, cara. O Atlas. Já vem com foco resiliente. Aumenta a quantidade de foco obtida ao receber dano. Ele tem muitas coisas pra gente pegar também. Mais uma coisa antes de terminar o vídeo. Vamos ver o que o Atlas tem pra nós. Tem explosão turbulenta. Salte para frente e dê dois golpes. Isso aqui é bom. Aumento de taxa de drenagem em defesa. Quando a gente defende a gente drena o sangue negro, no caso, né? Muito bom o passivo aqui. Aumenta o poder do próximo ataque. Isso aqui é bom. Mais força e mais vitalidade. A gente precisa do vestígio dois de assassino. Ok? Então, show de bola. Aguenta firme ao receber um dano fatal. Com uma arma. Certa quantia de PV irá deixar você com um ponto de PV pra você ir lá e... E domínio de espada de duas mãos. Isso aqui que a gente quer. Também precisa de dois do Atlas. Ok? Vamos ver o que é que eu vou colocar. Vamos transportar aqui pro cruzamento externo. Vamos lá. Aí, no cruzamento externo a gente vai encontrar esse... Encontrou esse cara, né? O Shang. E aí a gente vai trocar objetos com ele, ó. Vender objeto de valor e adquirir objeto de valor. Bem, pra gente adquirir objetos por exemplo um chá aromático pro Louie é comprando com ele em troca de... Tá ali, ó. Ele gosta do... Cara, aquele negócio que a gente pegou lá nas profundezas. A gente tem nove. Deixa eu sair daqui. Pra mostrar pra vocês. Cadê? Isso aqui. Materiais do Velho Mundo. Tá? A moeda de troca dele é essa aí. Trocar, adquirir. Então, pro Louie é chá aromático. Pro Yakumo ou Yakumo é doce de cristal de sangue. Então, como a gente quer do Yakumo, né? Do Yakumo a espada dele que também que também é 50 de confiança. Então, eu vou comprar tudo. Comprar 9. Desses aqui dá tudo pro Yakumo, tá? Ok? Ok. Bora sair, voltar lá pra base e falar com o Yakumo agora. Ok. Cadê o Yakumo? ele ficar sentado bem aqui. Ei. Aí, trocar, dar objetos de valor, vamos dar objetos pra ele, ó. Obrigado. Ter uma dessas me dá uma sensação de segurança. Eu amei o último que eu tive por acidente. Preciso estar mais cuidadoso. Obrigado, amigo. Agora receber. Olha lá. Três. Três pontos. Dá mais objetos. Tem que dar um por um, né? Ficou seis. Então, vou dar todos aqui e eu volto com vocês. Pronto. A gente já tá com vinte e sete ponto dele ali. Pra gente pegar mais o quê? Mais uns nove. Por aí, oito. A gente vai lá, troca e pega, né, o... Vou dar o quê pra ele, cara? Deixa eu contar mais uma coisa aqui. Saflâmula, não. Moeda antiga. Ferramenta desgastada. Vou dar esse livro amarelo pra ele, vai. Ó, isso tem algum valor, certo? Não sei se consigo descobrir o que fazer. Então, ele não gostou desse objeto aqui. Vinte e oito. Só deu um ponto pra gente. Sementes de flor. Acho que ele não vai gostar, não. ferramenta desgastada. Ó, também não gostou. Já era pra dar pra outro, né? Então, ficamos aí com vinte e nove. Vou dar mais uma coisa pra ele aqui, macarrão. Não comi muito dessas coisas. Aí, foi dois. Ok, galera. Então é isso. Assim que a gente pega as armas deles dois, eu vou tentar pegar a primeira para a arma do Yakumo. Yakumo. Eu vou ver o que eu vou fazer com as... com os códigos de sangue que eu ganhei. Ah, falta a gente liberar só aqui a dádiva de mais força, né? Mais força aqui, ó. Isso. E já vou maximizar. Pronto. O nosso personagem vai ficar mais forte ainda. Eu vou colocar já aqui mais força que impulso de vigor e mais equilíbrio. Vai ficar bem parrudo. Ok, galera? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa o like, compartilha nas redes sociais se você tiver, deixa o comentário. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acham melhor eu fazer aqui alguma dica, alguma sugestão. Estou aberto a ler. Claro, vou ler e responder todos os comentários. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Continua com a gente. Até lá. Falou. Tchau. 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 Tchau.